Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou apresentar pra vocês o Onix Sedan 1.0 Turbo LTZ 2020 Manual Porque sim galera, muitas pessoas ainda não tem aquela certa confiabilidade Ou então não tem aquela certa prática em estar dirigindo carros automáticos Então a Chevrolet lançou essa versão aqui com câmbio manual Então se ligue aí e logo após a vinheta vou mostrar pra vocês todos os detalhes sobre esse veículo Motorização e obviamente o preço dele atualmente Então pessoal, começando a falar primeiramente sobre a frente desse veículo Ele conta com o conjunto halógeno e também o farol auxiliar aqui na parte de baixo Ele não conta com sensor de estacionamento aqui na parte frontal Mas nós temos aqui essas partes cromadas galera Que realmente se unem aqui com o farol e realmente fica bem bonito Aqui na parte da grada também, na parte de baixo nós temos aqui mais esse friso cromado Realmente ficou muito bonito Nós temos alguns vincos aqui no capô Nós temos aqui uma roda aro 15 Essa por sua vez calça um pneu 185-65 Lembrando que ele conta com sistema ABS Freus a disca apenas na roda da frente Nós temos dois limpadores Retroviso pintado exatamente na mesma cor do veículo Repetidor de seta na lateral Nós temos aqui ó pessoal Botãozinho tá bom pra você travar ou destravar o veículo Lembrando que a chave dele é presencial Vindo aqui mais pra parte de trás Ele conta com um tanque de combustível para 44 litros De capacidade Nós temos a anteninha bem discreta na parte superior E aqui atrás nós temos obviamente o seu conjunto Que também é halógeno E aqui na parte de trás nós temos ó Turbo Aqui no cantinho nós temos a descrição LTZ E lá na outra extremidade o nome Onix Ele conta com sensor de estacionamento de série E a câmera de ré fica posicionada nessa posiçãozinha aqui A chave dele é essa daqui A chave presencial Então você aperta duas vezes aqui E vai ter acesso ao porta-malas Esse por sua vez possui 469 litros galera O porta-malas todo carpetadozinho Tanto na tampa como aqui Como vocês puderam ver Pressionei duas vezes Ele abriu automaticamente Que realmente facilita bastante Aí na hora de você realmente Colocar as suas bagagens aqui dentro do porta-malas Ele conta com esse detalhezinho aqui E logo mais aqui abaixo nós temos o seu step E rodagem temporária Para fechar é muito simples Você vem Pressiona um pouco E ele já fecha Partindo aqui para o interior do Onix Galera O Onix Sedan Ele conta aqui com esse acabamento Tipo fibra de carbono Tá Ele conta aqui também com controle do vidro elétrico Lembrando que é um único toque automático Vocês podem ver que tem até a descrição aqui Um A Porta-garrafas logo mais abaixo Aqui a abertura da porta É tipo um cinza fosco E ele conta aqui galera Ainda com alto-falantes Nessa parte superior Que eu realmente achei bem bacana Nas quatro portas Tá bom Ele conta aqui com banco de tecido Ao invés de banco de couro Cinto de três pontas para todos os ocupantes Encocho de cabeça Isofix nas cadeiras das extremidades Entrando aqui galera No Onix Sedan Realmente O espaço interno é excelente galera Para a categoria do carro Tendo em vista que ele é um Sedan Compacto Entre aspas né Ele possui aí 2,60m de entre-eixos O banco da frente está ajustado para mim Tem 1,75m Lembrando que esse banco da frente Aqui é interiço E esse aqui de fato É o espaço que me sobe Estou com as pernas esticadas E olha só isso mano Realmente É algo a se elogiar Aqui no Chevrolet Onix 1.0 turbo Tá E aqui recolhendo as pernas Aqui realmente O espaço É consideravelmente muito bom Lembrando que aqui galera Ele conta com uma tomadinha 2 tomadas USB O túnel central é relativamente alto Tá Mas não chega a incomodar Quem de fato vier aqui no meio Além desse detalhezinho aqui Não tem mais nada Que de fato Atrapalhe aí A pessoa que de fato Vier aqui no meio Vou mostrar para vocês Aqui o espaço da cabeça galera Sobre o espaço da cabeça galera Exatamente isso aqui Que me sobra mano Realmente Sobra bastante espaço Lembrando que ele conta aqui Com alça PQP Tá bom Ele tem aqui um certo Recuo Então Vamos lá para frente Para mostrar para vocês Outros detalhes Sobre este veículo Bem pessoal Então a porta do motorista Segue exatamente o mesmo padrão Da porta de trás Sendo que nós temos O plástico predominando Em toda a sua construção Alto-falante Nessa posição aqui Realmente eu gostei bastante Pessoal dessa posição Do alto-falante Não fica mais para baixo Ele realmente dá aquela Nivelada aqui Na questão do som Nós temos os controles aqui Dos vidros elétricos Bloqueador dos vidros de trás Retrovisor elétrico Tá bom Porta-garrafas Com porta-objetos Puxador E esse apliquezinho aqui Meio que de fibra de carbono Mas é plástico Não se iluda O ajuste do banco do motorista São manuais E aqui você consegue Elevar o assento E aqui a inclinação da lombar Lembrando que ele conta Com uma direção elétrica Entrando aqui no Onix Galera O carro em si É muito confortável Pessoal Muito confortável mesmo Ele conta com esse apoio de braço Aqui para o motorista Embora seja um câmbio manual De seis velocidades Mas mesmo assim A Chevrolet optou Em colocar esse apoio de braço Realmente para dar um descanso Aí para o motorista Nós temos aqui A manopla do freio de mão Com dois porta-garrafas Aqui nós temos a abertura Ó Deste apoio de braço E é um compartimento Que cabe bastante coisa Por sinal Hein pessoal Nós temos aqui Uma direção elétrica Como eu já mencionei E essa por sua vez Possui regulagem de altura Ó Altura E de profundidade Pessoal Que realmente É algo super bem-vindo Para a categoria Ele conta com uma central multimídia De oito polegadas Essa por sua vez Possui espelhamento Via Android Auto E Apple CarPlay Só que via cabo USB Tá bom Ele conta com ar-condicionado manual E aqui dentro Nós temos alguns botões Tais como A abertura interna Do porta-malas Pisca-alerta Aqui o bloqueador das portas E aqui também Você vai ativar Ou desativar O controle de tração Do veículo Como eu falei anteriormente Ele conta com uma chave presencial Tá pessoal Então Simplesmente pressionando aqui O pé na embreagem A gente vai ter acesso Ó Ao motor Em pleno funcionamento Tá E aqui pessoal No cluster desse carro Nós temos o contegiro Analógico Vou baixar aqui um pouco o volume Ao centro nós temos uma tela E LCD Essa por sua vez Mostra algumas informações Tais como autonomia Consumo instantâneo Velocidade média Velocidade aqui no caso Digital Certo Logo mais abaixo Nós temos o nível de combustível E acima também ele mostra Indicador De quem de fato Está utilizando o cinto Ou não Ele também possui Limitador de velocidade E logo mais no cantinho Nós temos É o odômetro total Ok Nós temos algumas luzes espias Espalhado por todo O seu painel E logo mais aqui na direita Nós temos o seu Velocímetro analógico Lembrando que esse volante É muito funcional Então ele possui Aqui limitador de velocidade Possui aqui o botãozinho Para você atender Ou recusar chamadas Botão de volume Tá bom Você consegue aumentar Ou baixar o volume Por aqui Consegue também limitar a velocidade Enfim galera Então realmente é algo Muito bem vindo Nesse veículo Nós temos aqui um volante Relativamente simples Porém com esse acabamentozinho Em cinza Cromado Ok Nós temos aqui no cantinho Porta objetos Bem grande Bem generoso Ele conta com 4 airbags Sendo 2 frontais E 2 aqui De cortinas Falando aqui um pouco Sobre a sua central multimídia Pessoal É uma central multimídia Que possui polegadas E ela possui uma tela Realmente bem grande E bem ampla Para a categoria Não é das maiores Obviamente Mas é uma central multimídia Que possui um tamanho Consideravelmente muito bom A resolução dela É muito boa também A sensibilidade Como vocês podem ver Realmente ela é bem rapidinha Você topou Ela já está abrindo As configurações Sabendo que de fato Você quiser verificar Aqui nessa central multimídia Para desligar o carro Você simplesmente Aperta o botão Não precisa mais apertar A embreagem Nada Então realmente você vem Aperta aqui E já desligou o veículo Normalmente Ele conta aqui também Com carregamento por indução Tá pessoal Tomadinha 12 volts Fica bem aqui Mas notem que realmente É um tamanho Consideravelmente grande Para poder carregar O seu dispositivo Eu diria para vocês Que até um smartphone Aqui de 6.5 6.6 polegadas Realmente ele cabe Perfeitamente aqui Nesse tamanho Tá bom Ele conta também Aqui com os difusores Do ar-condicionado Lembrando que esses aqui Das extremidades Eles possuem um acabamento Tipo Um cinza fosco Tá pessoal Exatamente a mesma textura O mesmo acabamento Aqui do puxador da porta Então pessoal Ele conta também aí Como já falei O sistema de controle De tração e estabilidade E também conta com Assistente de partida em rampa O que realmente É algo essencial Para carros Dessa categoria Já na parte de cima Nós temos aqui O quebra-sol Um espelhinho Para o motorista Tá Ele possui aqui As luzes de cortesia Ele conta também Com o sistema aqui On Star Aqui nós temos Quebra-sol Com o espelhinho também Para o passageiro Bem galera Então vamos lá Vamos falar sobre A parte da motorização Deste veículo Ah mas antes pessoal Aqui nos botoeiros Esquerdo né Nós temos aqui Acendimento automático Aqui você vai ligar Ou desligar O farol de neblina O farol ciliar E aqui você vai conseguir Ajustar A questão do Fecho de luz Do farol Principal Ok Já aqui do lado direito Nós vamos ter A parte aí De limpadores Ok Na parte da frente Aqui você vai conseguir Mexer para poder acessar As informações aqui Dessa tela De LCD Que fica localizada No centro do cluster Agora sim Vamos falar sobre A parte da motorização Do Onyx Sedan 1.0 Turbo 2020 Bem pessoal Então agora falando Sobre a parte da motorização Deste veículo Ele conta com o motor 1.0 Turbo De 3 cilindros Então aqui em cima Você consegue ver Claramente Os comandos de válvula Tá bom Mano É uma coisa linda De ver o motor turbo Você vê esse monte De conexão Você vê o turbo Mano Uma coisa realmente Impressionante Então esse motor Galera Ele gera uma potência Máxima De 116 cavalos Em ambos os combustíveis E um torque Máximo De 16,8 quilos Forçamento Com etanol E 16,3 com gasolina A 2 mil giros Tá bom Então realmente O torque Ele vai vir muito Muito rápido Nesse veículo Lembrando que esse motor Conta com sistema De correia dentada E ele dispensa aí Aquele tanquinho De partida A frio Lembrando também Que ele conta com O seu câmbio manual De 6 velocidades O que realmente Vai te proporcionar aí Uma ótima autonomia Para este veículo Levando em consideração Que além dele possuir Motor turbo Você aí em altas rotações No caso com a quinta marcha Você vai ter A sexta marcha Para poder aliviar Este motorzinho Vou estar deixando Passando na tela Galera A questão de autonomia Deste veículo Para que vocês possam Saber de fato Qual é o consumo real Deste carro atualmente Tá bom Ele conta com a manta acústica E o bracinho É o convencional Tá certo O valor deste carro Atualmente Galera É de 83 mil Reais Tá bom E ele está disponível Aqui ó Em Paulo Afonso Na loja CarMax Galera Vou estar deixando O contato deles Aí na descrição Desse vídeo Caso você tenha interesse De estar comprando O seu Honda Sedan 1.0 Turbo LTZ 2020 Então tá aí galera Caso você tenha ficado Com alguma dúvida Ou tenha mais alguma curiosidade Sobre este veículo Eu peço a você Que deixe abaixo Nos comentários Que eu vou tentar Te ajudar Da melhor forma possível Então é isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos